O investimento em reformas nas escolas estaduais, feito hoje pelo governo do Estado, é um dos assuntos do nosso quadro com a colunista de política do jornal Correio do Povo e Rádio Goaíba, Taline Opitz. Boa noite, Taline. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. É, Simone, realmente o governo apresentou nesta terça-feira um programa de obras e reformas em escolas do Rio Grande do Sul. Não podemos esquecer que o governador Eduardo Leite estabeleceu como prioridade entre as prioridades no seu segundo mandato, e foi uma promessa feita durante toda a campanha, o tema da educação. Até aqui, no entanto, passados aí praticamente seis meses de governo, as críticas são as principais protagonistas do cenário em função de falta de uma ação efetiva do governo em relação a esta promessa de campanha. Pois, o que se espera é que após esse anúncio, as obras de fato comecem a andar. E não foi por acaso que Leite, ao anunciar mais de 100 milhões de reais em 254 escolas do Rio Grande do Sul, investidos apenas até o final deste ano, fez antes um prólogo. Apresentou uma série de ações, de obras, de investimentos que já foram realizados ali entre 2019 e 2022, portanto no primeiro mandato, e nos primeiros meses deste ano. De bandeira da campanha e bandeira do segundo mandato, por hora, a educação se tornou o calcanhar de Aquiles do governo Eduardo Leite. E é este cenário que o Tucano pretende acabar, extinguir com o anúncio feito nesta terça-feira. Resta saber se de fato o cronograma e os investimentos não vão ficar apenas no papel. Um outro tema, Simone, que vem mobilizando o cenário local aqui no Rio Grande do Sul é a questão da reposição do mínimo regional. O governo anunciou, o projeto ainda não chegou na Assembleia, deve chegar nos próximos dias, uma reposição de 9% para o mínimo regional. O índice, obviamente, não agradou nem a gregos nem a troianos. Os sindicatos, centrais sindicais não ficaram felizes, assim como federações e patronais, como FederaSul, Fiergues, Fê Comércio. Aliás, as federações não apenas estão insatisfeitas com o governo em função do índice, mas reforçam ainda aquela velha defesa de que o mínimo regional deveria ser extinto no Rio Grande do Sul. O que acontece a partir de agora é que o governo chega, o projeto chega na Assembleia nos próximos dias, o governo, então, passa a mediador de todo esse sistema e, com certeza, os deputados estaduais vão ficar em meio a um fogo cruzado, desculpa, que, obviamente, pressão dos sindicatos e pressão das federações. A informação dos bastidores é que o índice pode acabar elevado de 9% para até 10% no plenário. Contigo, Simone.